Vem dançar com o papai, vem dançar com o papai, vem dançar com o papai Vem dançar com o papai, vem dançar com o papai, vem dançar com o papai Na dancinha do pai, na dancinha do pai, na dancinha, na dancinha Na dancinha do pai, passinho pra frente, um passinho pra trás Vem com o tiozinho, na dancinha do pai Vem dançar com o tiozinho, na dancinha do pai, na dancinha do pai Passinho pra frente, um passinho pra trás Vem com o tiozinho, na tracinha do pai Passinho pra frente, um passinho pra trás Vem com o tiozinho, na tracinha do pai Papai com papai, vem vem com papai Vem vem com papai, vem vem com papai Vem lançar com papai, vem lançar com papai Vem dançar com papai, vem dançar com papai Na tracinha do pai, na tracinha do pai Passinho pra frente, um passinho pra trás Vem com o tiozinho, na tracinha do pai Vem dançar com o tiozinho, na tracinha do pai A dançinha do pai